Fala galera, beleza? Professor Ivo Martins aqui na área trazendo para vocês, primeira mão, modificações legislativas importantes, tá? No Código Penal, na legislação penal especial. Sim, eu estou falando da Lei 14.811 de 2024, lei que foi publicada no Diário Oficial neste dia, 15 de janeiro de 2024, a lei que é de 12 de janeiro já está em vigor, posto que entrou em vigência na data da sua publicação, tá? Essa lei é importante porque, além de instituir medidas de proteção à criança e ao adolescente, né, especificamente nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê ainda uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente, né, nas disposições iniciais desta lei. Entretanto, o que nos importa são as alterações que foram promovidas tanto no Código Penal quanto na legislação penal especial. Vamos trabalhar essas modificações que foram, né, promovidas pela Lei 14.811 de 2024, aqui nesse vídeo rápido e, naturalmente, vou atualizar o material para você ficar aí antenado e com tudo novinho, tudo bacaninha aí para a sua prova, tá, galera? Olha só, basicamente, tá, eu vou ficar aqui no cantinho, a lei institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra, como eu falei, né, violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevendo ainda uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente, além de alterar o Código Penal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda a Lei dos Crimes Ediondos. Aqui no Código Penal a gente vai ver, né, basicamente três dispositivos foram ou acrescentados ou modificados. E a gente começa já essa análise aqui do Código Penal falando a respeito do artigo 121. Olha aqui, meus amigos, criada mais uma circunstância, mais uma majorante lá no artigo 121, parágrafo 2º, B, que já havia sido alterado pela lei Henri Borel, no que toca aos incisos 1 e 2, agora a Lei 14.811 inseriu o inciso 3º. Tá aí pra você, ó, se o crime for praticado contra menor de 14 anos, né, em instituição de educação básica pública ou privada, tá, haverá aí um aumento de pena lá no homicídio de dois terços. Importante é esta modificação, naturalmente ela só tem vigência daqui pra frente, uma vez que ela torna pior a condição do agente, né, pela prática da conduta perpetrada contra o menor de 14 anos relacionado ao crime de homicídio. Beleza, galera? Então aí, ó, um aumento de pena, né, uma majorante de dois terços, se o crime for praticado em instituição básica, pública ou privada. Tá aqui, ó, tá, além disso, no Código Penal foi também inserida, meus amigos, a disposição contida lá no parágrafo 5º do artigo 122, no crime de participação em suicídio ou automutilação. Prevê o legislador, né, que aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo ou de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Trouxe aqui umas figuras importantes, né, que fazem com que o crime seja punido de forma mais grave, aplicando-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador, administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. A gente vê hoje em dia, né, muitas, muitas situações que envolvem menor de 14 anos, né, a partir da rede mundial de computadores. A previsão, então, ela se adequa a essa perspectiva para punir o autor de forma mais grave, tá? Além disso, e aqui, modificação importante, lá no tópico relacionado, né, meus amigos, ao constrangimento ilegal. Aqui que vem a hipótese do bullying e do cyberbullying. Olha só, aqui no 146A, vou ficar, vou sair aqui da tela para que você possa visualizar por inteiro. Olha lá, artigo 146A, intimidar sistematicamente, individualmente, aqui que caracteriza, né, o bullying, porque exige-se aí uma reiteração, né, uma sistematização dessa conduta, né, dessa intimidação. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, olha aí, ó, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena, multa se a conduta não constituir crime mais grave, tá? Agora, se a gente estiver falando de cyberbullying, né, a gente pode até insetar aqui, ó, prisão, perceba? Parágrafo único, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou qualquer outro meio ou ambiente digital, tá, meus amigos, ou transmitida em tempo real, a pena vai de dois a quatro anos, se a conduta não constituir crime mais grave. Perceberam aqui, então, meus amigos, que o legislador resolveu recrudecer, tornar mais grave essas condutas, de certa forma, né, tipificando aí a intimidação presencial de forma mais leve, mais branda, passível de atuação do Juizado Especial Criminal, entretanto, punindo com pena privativa de liberdade a intimidação que é realizada pela rede mundial de computadores, através de rede social, de aplicativos e de jogos, enfim, né, punindo o agente de forma grave, né, a gente tem aqui uma infração de médio potencial ofensivo, como eu falei, sujeita ao agente, inclusive, a pena privativa de liberdade, isso se não constituir crime mais grave, beleza? Lá na lei dos crimes hediondos, na lei 8.072, simplesmente o legislador taxou, etiquetou essas condutas previstas lá no artigo 122, na participação ao suicídio, ainda no sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 14 anos, e ainda punindo o tráfico de pessoas cometidas contra criança ou adolescente como crimes hediondos, e ainda, ó, os crimes previstos lá no parágrafo 1º do artigo 240, 241b do ECA, tá, que são essas condutas que também foram modificadas pela lei 14.811 de 2024, então agora são também hediondos a conduta de participação e suicídio, o homicídio qualificado contra menor de 14 anos já é hediondo, né, por força de legislação anterior, né, e agora a participação em suicídio ou automutilação, bem como sequestro, cárcere privado contra menor de 18, tráfico de pessoas cometido contra criança e adolescente, e ainda os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240, 241b do ECA, que a gente vai ver exatamente agora por conta dessas modificações legislativas. Olha lá, o 241 parágrafo 1º ficou estatuído da seguinte forma, ó, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança e adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contra-cena. Quem exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer outro meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica, com a participação de criança e adolescente. O 247.1 também, ó, incorre nas mesmas penas quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente, envolvido em ato infracional ou outro ato ilícito, que ele seja atribuído de forma a permitir a sua identificação. Conseguem perceber aí, então, meus amigos? Muito bom. A Lei 8.069 também passou a vigorar a crescida das seguintes disposições. Olha só. As instituições sociais, públicas ou privadas, que desenvolvam atividades com criança e adolescente e que recebam recursos públicos, deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, os quais deverão ser atualizados a cada seis meses. Os estabelecimentos educacionais similares, vou ficar aqui no cantinho, públicos ou privados que desenvolvem atividades com criança e adolescente, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. E o artigo 244c, deixar o pai ou a mãe ou o responsável legal de forma dolosa de comunicar à autoridade pública ou desaparecimento de criança e adolescente, também sujeita o agente a uma pena de reclusão de dois a quatro anos e multa. Conseguiram perceber, então, meus amigos, a importância dessa novel legislação? Muito bom, então. Em resumo, o que acontece é que o governo passou a sancionar o bullying e o cyberbullying no Código Penal. Além disso, crimes contra a criança e adolescente passaram a ser hediondos. O texto, inclusive, prevê, como você pôde ver, penas mais duras quando a violência for cometida, por exemplo, por mais de três pessoas. As condutas, então, passam a integrar disposições modificativas do Código Penal, especificamente lá no crime de constrangimento ilegal, sujeitando o agente que pratica bullying ao pagamento de multa. Agora, se o crime ocorrer lá no ambiente virtual, pode sujeitar o agente até a pena privativa de liberdade, tá? Não esqueça disso. Importante aí, tá, galera? Leva em consideração, inclusive, né, o cyberbullying praticado através de redes sociais, né, grupos, jogos ou qualquer outro meio relacionado ao ambiente digital. Tá bom? Lei importante, não esqueça das modificações lá no homicídio também, tá? Lá no artigo 121, parágrafo segundo, Bezão, na medida em que cria mais uma majorante lá, né, um aumento de pena, bem como lá no delito de participação em suicídio, né? Além de tornar hediondo, né, as condutas relacionadas à participação em suicídio, né, de menor de 14 anos através da internet, inclui também como hediondo o sequestro e o cárcere privado de menor de 18 anos e, além disso, o tráfico de pessoas, né, contra criança e adolescente. Beleza, galera? Aquele abraço, a gente se vê, fica ligadinho aí, bora vencer, tchau, tchau, valeu!